Está aí a dupla, juntamente com o Kaze, que é um dos grandes navegadores do Brasil, um cara que é referência nacional, um amigo em primeiro lugar, de todos que participam do Rally. Porra, para mim está sendo um privilégio ter essa experiência, andar com uma pessoa experiente, como ele e eu. Pô, sou um piloto novo, vamos dizer assim, começando agora, né? E está tendo uma troca de experiência junto com o Kaze, que é uma pessoa que já andou com todo mundo aí, os grandes pilotos aí, pô, está sendo maravilhoso, está encaixando bem, estamos conseguindo sintonizar bem o nosso entrosamento dentro do carro, no levantamento, pô, estou gostando, está sendo bem bacana, bem favorável.